Pô, 34 não tá ruim, velho, eu vou fazer, mano, eu vou fazer esse upgrade, coloquei aqui o pouquinho que eu tenho, vai, vai no padrão E aí, galera, e eu tô de volta aqui no Keydrop, se vocês passarem aqui, não esqueçam de usar o código promocional Lugin Pra vocês ganharem um bônus aí no seu depósito Estamos de volta aqui depois de várias vitórias, as últimas vezes que eu vim aqui no site foram muito boas Consegui pegar aí várias faquinhas no meu inventário, como Karambit Doppler, Butterfly Doppler E hoje a gente tá aqui no Keydrop e tem um novo evento, que é o evento Mafia Eu já vou, logo sem enrolação, testar aqui a caixa mais top desse evento, que é a caixa Boss Então já vai deixando seu like aí embaixo no vídeo, quando a gente abre essa primeira caixa Se você curte aí esses vídeos de abertura de caixas, mano Quase pegamos ali a M9 Faid, mas pegamos aí uma M4 de 55 Doll, Profit muito bom Eu vou abrindo aqui uma por uma, na verdade eu acho que eu já vou em duas, em duas talvez E essas skins aqui que a gente tá pegando nessas caixas do evento, podem dar pra gente ali pontos bônus, né Que são esses agentes aqui, eu já consegui 30 agentes Se a gente conseguir 100 a gente pode raspar uma skin de graça aqui, né, numa dessas cartinhas Ou então depois a gente pode gastar também na fábrica pra fazer skins Bom, dessas caixas aqui eu já vi que a Boss é boa, vamos testar essa caixa Target aqui Vamos ver o que pode vir aqui nessa caixa, algumas facas e tal Bom, já vou colocar logo 4 skins de uma vez, tá na tela Vamos focar aqui em pegar skins boas pra gente fazer aí upgrades e também conseguir agentes aí Pra gente poder depois trocar aí por skins de graça Acho que essas primeiras aí não vieram muito boas não, vamos ver essas próximas 4 Ó, aqui é bom, hein, mano, bastante agentes e deu 90 dólares Sendo que cada clique aqui tava 76 Bom, mais uma vez, vamos mais uma vez que eu gostei da brincadeira Podia cair uma faquinha aqui já pra começar bem Opa! Eu chamei e ela veio Eu chamei e ela veio 146 dólares Ó, essa aqui é a caixa, hein, mano Bom, vamos fazer o seguinte, já vamos aproveitar que a gente pegou bastante pontos do evento, né Desses agentes Vamos já raspar Essa daqui deu uma Desert Eagle Vamos raspar no outro canto aqui, mano Queria uma AK Ou uma ALP, mano, beleza ALP, o Phobos Muito bom Já podemos jogar isso aqui depois no upgrade A gente já pode criar também uma skin aqui na fábrica Vamos colocar 600 agentes Vamos ver quantos DOL vai vir Eu chuto aqui 0.50 Ô louco, uma skin de 3 DOL, mano, beleza Será que eu já tô aqui no ranking? Caraca, eu já tô aqui no ranking, eu acho, hein, mano Já tô aqui no ranking, pessoal Estou já no lugar 43 ganhando essa ALP Hyper Beast de graça Como é que funciona? Aqui no Keydrop, quando eles fazem esses eventos Todo mundo que acumular pontos Vai ganhando premiações Já acordei com o ranking Hoje o ranking top 1 aí tá ganhando uma ALP Fade E o top 2, uma Luva Vice Pra gente ganhar os agentes É só ou depositar no site Ou então abrir as caixas de agentes Que são essas aí que eu tava abrindo Eu vou dar mais uma chance aqui Pra caixa boss Essa caixa mais cara de todas, né, mano? Porque pode vir aqui ALP Gangner M9 Fade AK Empress Coisas boas Cada clique aqui Mestre de repósito Paypal Criptomoedas Skins G2A Também dá pra abrir caixa grátis no Keydrop Mano, eu gosto muito desse site É só você colocar aí o seu nome com Keydrop no final, tá? E daí você pode abrir uma caixa de graça E a gente também vai acumulando ouro Que a gente pode depois trocar por caixas, tá? Esse ouro a gente acumula aí Abrindo caixas normalmente, mano Acho que dá pra abrir duas caixas dessas? Não, dá pra abrir uma Vamos abrir uma caixinha dessa de graça aqui, né? Gastar aí as nossas moedinhas de ouro Que a gente tem na nossa conta E bora partir pro upgrade Mais quatro caixinhas aqui Usando o ouro que eu tenho na conta 2.66 de Profit Beleza, pessoal Chegou a hora Da gente transformar aqui As nossas skins Em algo um pouco mais caro Tá ligado? Vamos começar já como, mano? Começar com uma faquinha 41% de chance Flip knife facinho Parou aí Beleza, mano É assim que eu gosto Primeiro upgrade aqui Já deu certo Vamos pros upgrades Um pouquinho mais arriscados Só 34% de chance Se passou Quase ficou Quase ficou, mano Pessoal, o negócio é o seguinte O objetivo de hoje É ir grande ou ir pra casa Tá ligado? Go big or go home Parou, mano Beleza, beleza Ó, tamo já pegando aqui Um estoquezinho de facas Tamo com essas três facas Agora eu tô pensando E tá fazendo uma jogada Muito louca Com aquelas facas ali Antes vamos tentar pegar Mais uma faquinha Mano, cansei De ups muito arriscados Tá ligado? Vou colocar um upgrade Mais safe aqui 63% Tá tudo certo, mano Tá tudo tranquilo Rapaz Dá pra gente tentar Uma coisa louca aqui, mano Porque a gente já tá Com 800 dolinhos Bom, vou tentar Transformar aqui Essas últimas Skins de armas Em faca E deu errado Mas tá tudo tranquilo Faz parte do processo Bom, pessoal Temos aqui Duas facas Doppler E temos duas facas Mais ou menos Ou seja Vamos já logo de cara Começar Tentando transformar Essas duas aqui Numa carambit Doppler, mano Cinquentinha Cinquentinha Eu não tô acreditando Que passou tão perto, velho Eu acho que o esquema hoje É a gente tentar Alguma loucura aqui, velho Bom, tem uma carambit aqui Que se a gente pegasse, velho Ia basicamente Abater todo o prejuízo Que a gente teve Na verdade podia já Uma marble fade Podia já tá bom demais Tá ligado? 42% de chance, galera Mas eu acho que a fade É tipo assim Aquela faca Pô, 34% não tá ruim, velho Eu não sei se eu deixo aqui na esquerda Ou aqui na direita Eu vou fazer, mano Eu vou fazer esse upgrade Coloquei aqui o pouquinho que eu tenho É tudo ou nada Vai Vai no padrão 34% Pra pegar Pra pegar nada Não vai pegar nada, mano É, pessoal Às vezes Tudo dá errado Eu tentei arriscar um pouco mais Pô, ia ser uma faca de Mil doll Eu acho que eu não peguei ainda Uma skin de mil doll Aqui no site Já peguei skin de 800 Já peguei skin de 500 Mas dessa vez Não deu certo, mano Deixa o likezão aí Nesse vídeo pra mim A gente tava tão bem Mas eu já tava meio cansado De pegar a faca Doppler Eu queria pegar uma coisa diferente Eu devia ter ido Só na Marble Fade De qualquer jeito A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Não esquece de dar um like E tamo junto Um abraço Falou Tchau 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 Tchau